Seguinte galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F6 Estamos aqui hoje, rapaziada, pra gente pegar as matoca e vazar lá pro grau, rapaziada Vários amigos nossos aí, lá do sítio, lá da Embuadas, obrigado, rapaziada, que a gente vai Chamaram nós pra ir gravar eles dando grau de moto, rapaziada E hoje a gente tá indo lá pra ver eles dando grau e se tá, também Eu vim enfrentar, tentar dar um treininho lá, a gente tem eles lá, beleza? Vai, e meu primo Cristiano aqui também, só que aí a gente vai nessa moto aqui, rapaziada Olha, na today dele, e eu vou lá em casa, rapaziada, buscar a moto minha também Que tá lá em casa, tá ligado? A gente tava aqui conversando aqui, do nada Os caras mandam mensagem, cola aí, que a gente vai treinar grau hoje, beleza? Então, a gente vai partir lá pra Rua do Grau, que é conhecida lá, tá com uma fala lá, obrigado? Lá a gente mostra pra vocês a Rua do Grau, então partir e segura o vídeo da gente É... A gente só vai fazer um vídeo cripto, mostrando os caras treinar grau, beleza rapaziada? A gente não vai fazer um vídeo, mas vamos fazer um vídeo cripto E se vocês quiserem, se a gente faça um vídeo da agência também, treinando grau Comenta aqui abaixo, que a gente vai tá fazendo pra vocês Então rapaziada, partiu pro vídeo lá de grau de moto Partiu? Partiu Na quebrada, mas é tudo respeitado Maluqueiro bem trajado e hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou minha esperança Porque desde criança nós nasceu pra vencer E se meu pecado for enrolar o caldo Vou morrer condenado Eu sou favela, eu sou lazer Com o sorriso das crianças Conquista a primeira dama O mundão girou, então espera pra tu ver Nós que roubamos a cena Tiro o coelho do meu cartola Quero minha patinola Quando no grau eu puxar A falta que é a meta A adrenalina é nossa inspiração É os garoto problema que faz por amor Não prechama atenção Se liga aí irmão Salve, salve DJ Will Tamo junto assim ó Seja no sol ou na curva Seja na reta ou na curva Milhão nos proteja quando eu acelerar Chama o contato de giro Do lado de uma viatura Ninguém me segura Quando no grau eu puxar É de becus e vielas Seja asfalto ou na pavela Faço por amor Não pra te impressionar Na quebrada Mas é tudo respeitado Maloqueiro bem trajado E hoje é dia de rolê Deixa vir, deixa vir Tanto aumentou minha esperança Porque desde criança Nós nasceu pra vencer E se meu pecado Vou enrolar o cabo Vou morrer condenado Eu sou favela, eu sou lazer Com sorriso nas crianças Conquista a primeira dama O mundão girou Então espera pra tu ver Nós que roubamos a cena Tira o coelhinho da cartola Quero minha parte indola Quando no grau eu puxar A papaca é a meta A adrenalina é nossa inspiração É os garotos com problema Que faz por amor Não pra chamar atenção Como é que diz aí, Kai? Deu um grau de quebrar o câmbio, é? Não quebrou o câmbio, tá quebrado Só aqui Tá parado Quebrou aqui, ó E esse é o Juliano Gambiarra Gambiarra Ô, é meu, ô Senta mais pra trás Deixa vir No começo vai dar medo Não sei mesmo Mas na subida Na quebrada Mas é tudo respeitado Maloqueiro bem trajado E hoje é dia de rolê Meu sofrimento Alguentou minha esperança Porque Desde criança Nós nasceu pra vencer E se meu pecado Vou enrolar o cabo Vou morrer condenado Eu sou favela Eu sou lazer O sorriso das crianças Conquista a primeira dama O mundão girou Então espera pra tu ver Nós que roubamos a cena Tira o coelhinho da cartola Quero minha parte Quando no grau eu puxar Raspa a placa é a merda A adrenalina é nossa inspiração É o garoto pro clima Que faz pro amor Não pra chamar atenção Se liga aí irmão Se liga aí irmão Salve salve DJ Urião Tamo junto assim ó Seja no sol ou na chuva Seja na reta ou na curva Que Deus nos proteja Quando eu acelerar Vocês me chamam contando de cheiro Do lado da viatura Ninguém me segura Quando no grau eu puxar Tente ver cruz e viela Seja asfalto ou na capela Faço por amor Não pra te impressionar Na quebrada Nós é tudo respeitado Maloqueiro bem trajado E hoje é dia de enroler Meu sofrimento Algo eu tô Minha esperança Porque Desde criança Nós nasceu pra vencer E se meu pecado For enrolar o cabo De morrer condenado Eu sou favela Eu sou Então rapaziada Já vamos finalizar o vídeo aqui também Tá ligado É A gente Nem foi lá ainda Tá ligado Mas a gente já vai finalizar o vídeo Pra vocês aqui agora Antes de ir Tá ligado Porque lá não vai dar pra gente filmar Porque é muito barulho de moto Tá ligado Aí não tem como a gente É Finalizar o vídeo pra vocês lá Então vamos finalizar o vídeo agora Nesse exato momento Vocês A gente tá finalizando Antes de começar o vídeo Entendeu A gente já tá finalizando pra vocês aqui E antes rapaziada E aí também deu finalizar o vídeo Eu quero que vocês Corram aqui pra baixo E sigam a página deles no Instagram Que é Osabravanel Os menores da desbravanel É Os menores das desbravanel Ah Fala aí Os menores da desbravanel É isso aí rapaziada Então Partiu lá Vai o outro primo meu também Só que ele não tá aqui agora No momento aqui Ele tá lá pra dentro Arrumando as coisas pra gente ir Entendeu Então Esse foi o vídeo Pra vocês que gostaram Se você gostou Vai deixando aquele like Valeu, um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.